Bom dia, investidores! Meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou fazer o review sobre o MyCriptoBank. Isso mesmo, é um dos projetos mais promissores para esse ano de 2018, que está trazendo algumas inovações muito interessantes e algumas curiosidades que eu nunca tinha ouvido falar. Como, por exemplo, um cartão multidigital, que você pode cadastrar vários cartões dentro dele. E também um anel wing de pagamentos. Isso mesmo, muito bacana, né? Fique comigo que eu vou explicar para você agora como é que funciona. Antes, gostaria de pedir o seu like. Deixa um like aqui, deixa um joinha para a gente. Faz um comentário sobre esse projeto maravilhoso e sobre esse review que eu estou fazendo para vocês. Vamos lá! Ela está muito bem pontuada na Icobank. Eu gosto muito desse site que faz avaliação das ICOs. Ela está com uma nota de 4.7, fantástica. Aqui tem uma descrição breve dela explicando todos os funcionamentos dela. Agora eu vou mostrar para vocês o site delas. Ela está com a pré-ICO dela aberta já. Ela já conseguiu o soft cap. O que quer dizer isso? Que ela vai lançar o sistema dela. O soft cap dela era mínimo 3 milhões e ela conseguiu esses 3 milhões. O hard cap dela é aqui 100 milhões de dólares. Provavelmente ela consiga. O projeto dela é muito, vamos dizer assim, inovador. Então, eles vão ter um aplicativo no qual você vai poder estar recebendo vários tipos de criptomoedas e está usando elas para fazer pagamentos. Os avaliadores de ICOs estão todos votando aqui, todos com notas aqui excelentes para esse projeto. E aqui ele fala sobre o problema hoje do banco tradicional. Qual que é o principal problema do banco tradicional? As taxas são muito altas, a gente sabe. Todo mundo aqui no Brasil sabe que taxa de banco judia. Transferências. É complicado. Toda hora você vai fazer um TED, você tem que pagar. Você vai fazer um negócio, tem que pagar. É complicado. Limitações. Você já tentou enviar dinheiro para o exterior? Meu Deus do céu. É um karma. Barreiras monetárias. Realmente, para você receber também dinheiro do exterior, você está lascado. Então, ele está explicando aqui todo o problema que tem e o que eles vão resolver. Aqui ele mostra como a MyCriptoBank vai estar resolvendo isso. Eles vão ter baixas taxas. As transferências vão ser instantâneas. Não vai ter limite territorial. E não vai ter nenhuma limitação de moeda. O ecossistema deles, você vai ter várias coisas dentro de um sistema só. Por exemplo, eles vão ter uma infraestrutura de ATM. O que é isso aqui? Sabe caixa eletrônico? Caixa eletrônico é o ATM. Eles vão ter uma estrutura deles. Então, você vai poder estar sacando com o cartão deles. Você que já vende criptomoedas no mercado, já trabalha como trader, ou como ardropeiro, ou como bout hunter, quando você receber, você vai poder transferir para eles e estar usando já esse multicartão deles que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho que está chegando. É o cartão virtual deles, cartão de débito ou anel de pagamento. Eu quero esse anel. Eu quero esse anel. Eu fiquei doido, rapaz. Eu tenho aqui até aquela pulseira da Trigbank, sabe, de pagamento. Eu adoro tecnologia. Sempre estou testando e sempre estou usando, praticando, né? Eu preciso disso. Eu trabalho com isso, então eu tenho que testar tudo o que é digital. Você pode ficar tranquilo que a hora que sair o anel, eu vou ser uma das primeiras pessoas a estar comprando esse anel e estar usando aqui no Brasil. O que mais que eles vão ter? Vai ser um banco online, vai ter câmbio, vai ter empréstimos, P2P, que é o seguinte. Você pode emprestar para o seu amigo com o banco como garantia, como um fiscal, como um gerente que vai fiscalizar isso. Transferências de dinheiro. Você vai poder estar comprando criptomoedas também. Vai poder estar fazendo até depósito bancário. Aí ele está falando que junte-se aí com o white paper. Toda a ICO é feita por uma startup que tem um white paper, que tem um roadmap, que tem uma equipe, tá? A descrição dos serviços e dos produtos que eles vão ter é muita coisa. É banco online, é transferência de dinheiro, é troca, é exchange mesmo, é empréstimo, é empréstimo P2P, é cartão de crédito, é cripto, é cartão virtual, é infraestrutura de ATM, é negociação Forex também, para quem gosta aí de Forex, olha, depósito e consulta de serviços. E aqui os produtos deles em destaques, que eu achei o máximo esse anel, o máximo, o máximo, é um anel de pagamento com a analogia dos cartões. Sem contato integrado, seu de pagamento do banco, ele permite realizar pagamentos semelhantes a um cartão bancário. E para afetar o pagamento, basta levar o anel ao terminal de pagamento. Como hoje essa pulseira, quando eu pego essa pulseira aqui, ela tem um NFC, eu chego perto da máquina, a máquina lê e eu só digito a senha, é muito bacana isso aqui. E eles vão ter uma coisa mais legal, um anel, mais prático ainda, muito bacana. O multicartão digital é uma coisa que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora, demorou para alguém ter inventado isso, porque é uma lógica, minha carteira fica com um volume enorme, eu tenho 5 cartões de crédito, e 5 cartões de crédito, é isso aqui, são 5 centímetros, não, estou brincando, são 2 centímetros dentro da carteira. É um substituto completo para os cartões de plástico comum, ele vai permitir que você conecta vários cartões dentro de um só. É muito inteligente, muito bacana, até cartão de recompensas. Por que você precisa do token? Esse token, ele é um token utilitário, você vai ter que estar usando ele dentro da plataforma. Então, com certeza ele vai ter uma liquidez muito grande, tá? Ele é uma criptomoeda rápida e crescimento, o token vai ser alistado também nas principais exchanges, pessoal. Com certeza vai ser top. Dependendo de quantos tokens são retirados pelo usuário, ele vai ter algumas vantagens. Padrão, se você comprar 300 tokens, se você comprar 6 mil, se você comprar 90 mil, se você comprar 300 mil, os descontos que você vai ter dentro do banco, né? Dentro da plataforma online deles, quando você comprar agora, cashback. Cashback, cara, eu adoro cashback. Eu uso o cashback da Beblu, é muito legal. Roteiro. Isso aqui é muito importante. As pessoas falam, ô Denis, mas quando é que vai lançar? Quando é que vai lançar? Você tem que olhar esse daqui, que é o roteiro, o roadmap deles. Eles mostram aqui toda a trajetória da empresa. Eles começaram em 2006, 2018 é agora, eles estão falando aqui em julho, arranjo, pré-venda, agosto. A carteira deles vai ser uma carteira EOS, tá? E eles vão lançar essa carteira em agosto. Vai ter a implementação de serviços e a troca criptográfica também. A ICO vai ser em setembro. Então a gente está na pré-ICO. Então a ICO vai ser em setembro ainda. Olha, novembro vai ser as negociações das exchanges. Então, a partir de novembro, ele vai ser listado nas exchanges, tá? Em dezembro ele vai ter a licença de pagamento, vai ter o EMI, que é uma licença bancária, e vai ter o sistema de faturamento implementado. Aqui ele está explicando em 2019, o que eles vão fazer. A distribuição dos fundos é muito importante, do que eles venderem. Como eles vão fazer isso? Como é que vai ser feito? Olha, 65% vai ser colocado à venda. 10% vai ser mantido pela equipe. 3%, alocado para o desenvolvimento de bounty, pessoal. Isso mesmo, você pode estar ganhando tokens, ajudando eles a divulgar sobre esse projeto nas redes sociais e fazendo matérias e tudo mais. Distribuindo em parceiro especialista, fundo de reserva. Desse 65%, como é que eles vão distribuir isso aqui? 30% vai ser para o desenvolvimento da plataforma, e 20% para o marketing. Excelente. Termos do CrowdSeller. A etapa, as datas, que é muito importante, a soma dos fundos que vão ser levantados, o preço, tá? As semanas, olha, desconto, preço. Se você adquirir agora, você vai pagar 20 centavos. Se você for adquirir lá em outubro, já vai estar 48 centavos. Então, você já vai ter um lucro aí de mais de 100%. A equipe de desenvolvimento deles, todo mundo com foto, com o currículo aqui, com o LinkedIn, muito bem feito o website deles. Acessores. Os parceiros mundiais que eles estão trabalhando aqui. Olha, eles trabalham com a IBM. Os meios de comunicação, a Nasdaq lança uma matéria deles, o Yahoo Finance também. Todo site que, toda a ICO que eu vejo dentro do Yahoo Finance, dentro das Nasdaq é sucesso. A agenda. Eles vão fazer eventos também. Eles vão lá no evento, falam sobre o produto e divulgam para as pessoas conhecerem mais. E aqui as redes sociais, aqui para você ficar antenado. Se cadastre para você ficar sabendo as novidades. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Tem a campanha de bounty deles, que eu estou colocando lá na lista nossa, no nosso grupo. Entra lá no Discord, qualquer dúvida, vamos discutir sobre o MyCriptoBank. Vamos trabalhar nesse investimento. Vamos fazer um grupo de investimento aqui no Brasil e todo mundo investir neles. Acredito muito nessa SEO. Obrigado por assistir o meu vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.